A Adelaide, que incansavelmente maravilhosa, encantou sempre o Brasil com um eterno beijinho doce, né Adelaide? Com o acordeon, maravilhosa. Aliás, a gente já fez uma homenagem num espetáculo que eu fiz, chamado Michaud de Companhia, né Adelaide? Foi mesmo, querida. Eu tô muito feliz, porque hoje é o lançamento do meu livro, né? E nele fiz toda a minha vida, né? Os filmes, tantos anos que fiquei na Rádio Nacional, das viagens do Brasil inteiro, das novelas que eu fiz na Globo. Então, isso pra mim é importante que seja documentado isso futuramente, pra as pessoas saberem quem foi Adelaide Quioso, do beijinho doce. Eu fico muito agradecida com essa entrevista, porque aqui a gente fala tudo, né? Inclusive, a gente podia cantar um pedacinho, né? Que beijinho doce, que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Maravilhoso! Agora, Adelaide, qual é a fórmula da sua beleza e do seu sucesso? Meu amor, eu nem sei o que vou te dizer, porque eu tenho assim, por exemplo, eu já estou com 81 anos, né? Não fala não, não fala isso não Mas eu falo, sabe por quê? As pessoas contam A Adelaide, quando fazia cinema, tinha 14 anos, aí eu fico fazendo conta Então eu já digo logo, eu tenho 81 E eu me trato, né? A gente tem que se tratar Mas eu tenho muitas ocupações fora da vida artística Eu tenho muitas ocupações E dirijo um prédio Que não é fácil, né? Dirigir um prédio, mas tudo corre bem E de maneira que eu sou muito agitada Eu durmo pouco Mas eu estou sempre tomando meus remedinhos Pra ter as vitaminas, né? Que não pode faltar E por isso, talvez, que me conservo mais, né? Vamos agora mostrar esse livro muito, muito bonito Abre aqui pra mim, por favor Vamos mostrar a ilustração também As fotos, eu adoro foto em preto e branco, né? As fotos em preto e branco Aqui é o meu marido, Carlos Mar Olha que sorriso, olha Ela, ela, é inegável Acho que foi em 52, 51, me casei Essa foto é em 52 Você vê quantos anos tem, né? Aqui, a minha filha que está aqui Cadê? Chama ela Essa geração Sua mãe é uma mulher, além de bonita, talentosa, né? Que prazer, né? É uma alegria muito grande Eu me sinto muito orgulhosa De ter essa mãe, assim Além de ser artista, atriz, cantora, acordeonista Ela também, ela é uma excelente mãe, avó e bisavó Então isso é muito bacana Vou ter que acordar Faz parte do... isso é artista E tem alguém na família que... tem alguém que seguiu a sua carreira? A minha filha canta Você canta também? Dois netos O pai dela Tenho três netos Sendo que dois São musicais mesmo, né? Nasceram com talento de música E outro gosta muito, mas não se adaptou a instrumento nenhum Mas é uma gracinha Tantos eles são lindos Você quer que eu apresente o meu neto? Quero Esse aqui é o Roberto, pai da Deusa, alegria pra nós Ai, que legal! Prazer! Roberto, chega aqui perto Só um pouquinho longe da pequenininha aí Você tirou o microfone aqui, você tirou até a capa do microfone Pra gente é uma alegria, dia de felicidade estar aqui com a minha avó Na verdade, desde pequeno a gente acompanha Desde pequeno a gente tá no sangue a música E acaba a gente, naturalmente, entrando pra esse mundo da música também Pô, espetacular, né? Então, quer dizer, já tá tudo em família É o primeiro neto que a gente teve E a sua agora, semana passada, tá acabado Ô, parabéns, Bruno! Obrigado, obrigado, obrigado Que me acompanham E saíram o avô, né? Porque o avô foi o maior velonista do país E eles têm uma musicalidade Com todo o seu medo que eles pegam, eles tocam É impressionante Sabe? Então, eu tenho orgulho disso E tem o Fábio, que eu quero mostrar, que também Eu acho os mais lindos homens do mundo Eu acho Adelaide, agora uma pergunta que não me deixa calar Você dá pito neles, quando você tá cantando? Se alguma coisa não tá do jeito que... Eles que dão pito em mim Porque às vezes eu erro Faço uma besteira e eles falam Vó, não é assim, vó! E eu tenho que atender, porque eles têm muita musicalidade E estão muito finos, muito educados Eu amo eles loucamente, loucamente Todos já estão casados Não adianta você ficar olhando pra eles nenhum Porque eles estão casados Imagina! Como diz uma amiga minha que é jornalista Fala assim, imagina, a gente segue a surda e muda A gente só passa a informação Acaba! Abafa! Morre tudo! Mas é... Olha, eu só queria desejar pra você Um sucesso contínuo Eu acho que você já provou pra muita gente Tem provado muito Que você é muito valiosa Pra nossa música e pro Brasil Então, parabéns O mais assim preitada Porque, como eu entrevistei Paulinho da Viola Ele disse, eu não paro por aqui, eu continuo Eu continuo também Enquanto eu tiver força pra pegar aquele acordeon Que pesa 14 quilos, né? E fazer show pelo Brasil Como nós fazemos Eles me acompanham sempre Eu vou fazer Só o dia que falar Não posso mais Aí... Aí eu encosto o acordeon E vou e fico cantando ainda Quando acabar a voz, eu paro Imagina, gente carioca chegando até você O que há de melhor no Rio O melhor sempre chegando na tua casa E é hoje, ó Essa mulher maravilhosa Chegando dentro da sua casa Informando e mostrando A musicalidade pra você Obrigada, querida Meu beijinho doce Maravilhoso Apreciador De tudo que é belo E recentemente Me parece que ele fez um livro Ela... Ela é carioca, não é isso? Que falou É, um deles, naturalmente E que me falou De mulheres cariocas Inclusive que não são cariocas, não é isso? É, o Rio O Rio é a verdadeira soma De todos os lugares A pessoa não importa de onde ela venha Ela chega aqui Ela se identifica com a cidade O Rio abre as suas portas E os seus braços E as pessoas Se tornam cariocas imediatamente Esse é o grande negócio do Rio Você vê que o Rio não tem Você não acha Você não sabe onde é no Rio O bairro italiano O bairro japonês O bairro italandês Não existe No Rio todos os bairros São dos cariocas Eu fico até emocionada Porque sou tão carioca Claro É Eu acho até que pessoas Que chegam ao Rio Deviam limpar os pés Quando chegam Ah, eu também Meu Deus Eu acho que a gente está sendo barrista, né? Não, não Barrista nada O Rio, na verdade É a única cidade Cosmopolita do Brasil Então, por exemplo A fala carioca Não é o sotaque carioca É a fala carioca O sotaque é dos outros Porque a fala oficial do Brasil É a fala do Rio Então o sotaque São as outras falas Não fica mal com o Brasil inteiro Mas a verdade é essa mesmo Mas fala Conta um pouco mais do teu livro Que é muito interessante A fala carioca Deu do enciclopédia de Ipanema Falando de 231 personagens E instituições de Ipanema Que revolucionaram a cultura brasileira, né? Eu acho que o que aconteceu Entre 1920 e 1970 Em Ipanema É equivalente a uma semana de arte moderna Que durou 50 anos Todas as pessoas importantes do Brasil Que tiveram passado por Ipanema Ou foi importante em Ipanema Em todos os setores, você imaginar Literatura, cinema, música popular Comportamento, moda, sexo Esporte, política, tudo Pessoal de Ipanema não era moda, não Você hoje está aqui prestigiando a Adelaide E falando que o que é bom Está na época de 1950, mais ou menos Não é isso? Não, não De repente a pessoa fica Pode entrar numa discussão De falar de artistas do passado Ah, na hora aquele fulano não gostava Eu gostava mais da Marlene Eu gostava mais da Emelinha Não, a Emelinha não era boa Boa era Marlene E vice-versa Não é verdade Todo mundo De 1970 pra trás Eram artistas maravilhosos Porque eles eram artistas de verdade Quem era cantor sabia cantar Quem era músico sabia tocar Ou seja Não podia enganar, entendeu? Eles eram artistas de verdade Então todos eles Merecem o nosso maior profundo respeito Pelo que eles foram Alguns são ainda Estão aqui até hoje Ali atrás está a Dóris Monteiro Está a prova da Adelaide E tudo mais Pelo seguinte Esse pessoal está muito esquecido hoje Aí acontece uma iniciativa como essa De fazer esses livros É uma oportunidade Para que pessoas que estavam esquecidas Sejam lembradas E muitas estão vivas ainda Sem trabalho Sem emprego Sem aposentadoria Sem plano de saúde Passando dificuldades Essa pessoa Nós devemos a ela A essas pessoas O nosso amor Nosso carinho Nosso aplauso E se precisa A nossa ajuda A gente fala de música A gente fala de filme A gente fala de talento A gente fala Bom, olhando para o rosto dele A gente não pode Esquecer de lembrar, né? De grande até aula Eu não gosto até de lembrar Mas tem que lembrar, né? Não posso esquecer Sebastião Pode ser? Sebastião Prata Sebastião Prata Pensou que eu tivesse esquecido, né? É uma alegria estar de volta aqui com vocês, tá? E prestigiar o livro da Adelaide Tô muito feliz, tá? Quero desejar um grande abraço Para o Fernando Resch também E só E tô aí pra rolo Tem feito filme? Alguma coisa de filme? Uma coisa que eu fiz foi o H-Minon E agora existe A perspectiva de voltar à televisão Mas nada de concreto ainda Isso acontece Com tudo que é bom Parece que o ator Lino O jornalista Lino Tá presente E gente carioca veio conferir Oi Lino Você conhece a Adelaide Kiyosso há algum tempo, né? Olha, eu conheço a Adelaide Kiyosso, conheço a Marlene, né? Conheço Não tive o privilégio de conhecer o Johnny Alf e o Francisco Carlos Que são os quatro livros lançados hoje aqui na Livraria da Travessa Mas a Adelaide não é só uma grande artista É uma amiga pela qual meu pai é muito apaixonado E eu, pra não tomar o lugar do meu pai Eu fiquei como amigo e não como apaixonado A Adelaide representa não só a história do cinema No seu momento mais glamouroso do cinema brasileiro Nos anos 40 e 50 Como também a Adelaide representa como atriz de novelas da Globo Feijão Maravilha, Deus nos Acuda A Adelaide representa como cantora também Um momento muito especial Então é muito bom participar, Cida Você sabe, você sabe muito bem Tá somando na cultura brasileira E tem livros que resgatem pessoas como Adelaide Kiyosso Aí nada melhor, né Cida? Do que o Gente Carioca Pra trazer Adelaide Kiyosso Nessa coisa tão exclusiva Pra todas as pessoas que estão assistindo Cida Moraes para o Gente Carioca Agora é contigo, Resc